Estamos juntos nessa caminhada, né? É uma caminhada dura, árdua, mas quem está aqui não está aqui por conta de remuneração, de uma perspectiva de promoção individual, mas sim a perspectiva da promoção e da defesa dos direitos humanos. Eu tenho certeza disso, porque venho acompanhado o empenho do Biel, do João, do Antaualpa, de toda a equipe, o Tiago, ano passado, que estava com eles, nessa mesa comprometida, no trabalho da Rosa, do Guerra, do professor Gladesi, e conheço o trabalho de boa parte de vocês também nos Estados, que a gente está acompanhando o processo. Muitas vezes a auditoria chega, né? Queria chegar na pauta da promoção, na pauta da emancipação, mas infelizmente nós chegamos na pauta da necessidade real, eminente e urgente de se garantir o direito de pessoas em grupo que estão em situação de extrema vulnerabilidade. e é nessas horas que nós identificamos parceiros, parceiros como vocês, que são aqui, que são comprometidos, e que têm a certeza de que há um caminho, há um caminho da multiplicação, né? Como o professor Gladesi colocou, o desafio de uma andoria só, que não faz verão, mas ela é capaz de cantar, e esse canto ecoa, e o objetivo é esse, que tenhamos aqui multiplicadores dessa cultura de fomento, da paz, da promoção da defesa dos direitos humanos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso trabalho de auditoria, muitas vezes depende, e muitas vezes uma boa parte das demandas necessita do fortalecimento de uma rede na ponta, né? Do parceiro lá no município. Quando nós chegamos aqui no ministro da gestão da ministra Maria do Rosário, uma das primeiras coisas que ela nos demandou era a necessidade real de fortalecimento da política de direitos humanos nos municípios, porque as pessoas moram nos municípios, nos bairros. Precisa mais do que a gente fortalecer que essa política chegue de forma qualificada e integral nos municípios brasileiros. E esse é o grande desafio, era uma necessidade real, nós, os instrumentos que nós tínhamos, ainda não eram suficientes, ainda eram aquém para que a gente pudesse desenvolver de fato essa política na verdade. Então, veio o fortalecimento de um dos instrumentos da auditoria, que é o ISC-100, também, vamos ter todo um trabalho que logo em seguida de apresentação do ISC-100, vai ser uma importante ferramenta também, por isso as referências estavam lá na ponta executando a política. A necessidade cada dia maior de se ampliar o debate com as instituições nos estados, não adiantava pensar a política com o olhar de Brasília, havia necessidade desse diálogo permanente e direto com os parceiros, então a auditoria foi a campo, diagnosticou o cenário de violência, que é violência contra a criança, contra a mulher, contra o negro, contra os indígenas, quilombolas, contra os encarcerados, contra os jovens em conflito com a lei e desenhamos esse mapa. E a partir desse mapa, a partir dessa ferramenta chamada ISC-100, a partir dessa oitiva da população, estando junto com a população, ouvindo, diagnosticando e tentando cada dia mais envolver os parceiros, as instituições, uma metodologia e de pronto atendimento às vulnerabilidades, foi que nós conseguimos avançar. Mas faltava uma peça fundamental, que era esse poder, essa ramificação das nossas políticas, do nosso pensamento, que nós entendemos como direitos humanos e para que direitos humanos lá nos Estados. A necessidade de se pactuar com o governo do Estado, se pactuar com as municipalidades, com a sociedade civil, avançou quando a política de centro de referência também avançou, entendendo que o centro de referência seria um grande guarda-chuva das políticas públicas de direitos humanos lá na ponta. Porque você não tem como discutir direitos humanos com a perspectiva de Brasília, sabendo das regionalidades do nosso país, das especificidades de violações de direitos humanos que ocorrem. Sem uma passada, eu estava aqui com o colega Sandro, lá de Belém, da CJDH, em Altamira, né, Sandro, realizando o encontro do PPKAM. Nós entendemos que a realidade, muitas vezes, da região da volta do Xingu, os colegas do Xingu estão ali, é totalmente das violações que ocorrem na Praia do Futuro, lá com o colega Roja. Então, nós sabemos que, com esse olhar comunitário, é que nós vamos construir a política de direitos humanos que contemple as especificidades do nosso país. Ainda que tenhamos as diretrizes, como a Rosa colocou, e as linhas gerais da política, essa se dá de forma específica em cada região. Então, com esse olhar, o centro de referência fará essa via dupla conosco, né, porque não adianta nós apenas demandarmos dos companheiros lá do centro de referência que possam se empoderar da nossa política, de alguma forma, que eu não tenho certeza de ser. O centro de referência pretende, e aí já é uma polêmica, né, executar a política, articular a política, capacitar gestores, né, fiscalizar o trabalho escravo, né, monitorar ou participar dos comitês, né, fomentar a rede, como eu estou colocando aqui, necessidade de fomento da rede. Será que esse é o papel do centro de referência? Não sei, gente, é o poder, acho que nós podemos debater aqui. Pode ser que o centro de referência, de acordo com essa especificidade, tenha um olhar voltado para a promoção, né, enquanto eu digo para a promoção, porque naquela região há uma enorme carência de políticas públicas, de registro de nascimento, de documentação básica, mas não necessariamente há a demanda de trabalho escravo, mas há uma necessidade real de uma política de promoção. Então, talvez esse centro tenha um olhar mais voltado para a promoção. Que também pode ocorrer ao contrário. Há determinado centro de referência que vai haver a necessidade de uma política mais forte de proteção. Então, um formato pronto, fechado, seria um equívoco da nossa parte, apresentar para os senhores um projeto fechado de ouvidoria, né, participativa, voz do povo, onde esse ombudsman, que muitas vezes os senhores exercerão esse papel, né, de ouvir a população. Muitas vezes esse diagnóstico já está pronto, muitas vezes não. Então, esse olhar, essa oitiva da população, com o olhar de vocês, será fundamental para também nos fornecer informações daquela região. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um formato fechado, uma construção pronta de Brasília, muitas vezes não irá contemplar a necessidade real do que acontece lá na determinada região onde vocês estarão instalados. Ou estão instalados. Então, quando o Biel fala em gestão participativa, né, em abrir as portas para a comunidade, e que a comunidade possa construir junto com vocês, o centro passa a exercer também um importante papel de articulador da política pública. E esse papel de articulador, muitas vezes, é de provocação, provocação da rede de ensino, provocação do sistema de segurança pública, a participação efetiva nos conselhos da comunidade, é que onde essa equipe técnica referente aos direitos humanos, como o colega aqui da criança coloca, é que vai fazer o dinheiro diferencial naquela rede. Porque a rede, muitas vezes, está estabelecida, né, e às vezes até uma incógnita com a participação de alguns, colocam, ó, mas a rede está estabelecida, Bruno, e aí, como é que eu faço? Qual vai ser a nossa participação? É só uma participação de auditoria? Vamos atuar juntos, em separado? Como é que vai se dar? Se a rede já está estabelecida. Essa equipe técnica referencial, ela pode ser a grande articuladora dessa rede, que muitas vezes não conversa. Muitas vezes o crágio conversa com o conselho tutelar, que não conversa com a promotoria, que não conversa com o delegado, cada um na sua caixinha. Que oportunidade única, né, que é o ator mais empoderado da discussão ampla, com essa visão, com essa devolutiva da sociedade que pode articular essa rede. É a equipe que você tem referência. Então, é um pouco que eu deixo aqui para provocar sempre o debate, qual é, de fato, essa, como é essa construção, esse diálogo que Bel vem construindo, que toda a equipe vem construindo e que nós estamos aqui, portanto, nos colocando como um ator à disposição da construção desse processo, né, de forma coadjuvante. O protagonista das histórias, dessa história de construção, eu tenho certeza que são vocês. Então, é uma fala de envolvimento, de sensibilização, da certeza da construção desse processo participativo, é que a ouvidoria se coloca também como um instrumento de fortalecimento das políticas de promoção e de defesa dos direitos humanos. Há muita coisa para fazer. A ouvidoria vem participando de diversos temas, muitos temas que são caros para o governo federal, são difíceis, muitas vezes, para a gente encarar, mas por nós acreditarmos que a política de direitos humanos está acima de qualquer conjuntura, é que nós, muitas vezes, fazemos um enfrentamento. Então, tenho certeza que teremos mais braços, mais pernas, mais vozes, mais ouvidos, a gente precisa de mais ouvir, quanto a ouvidoria, na construção desse projeto. Então, é um pouco isso, é dizer para vocês que a capacitação, a fiscalização, a participação, o fomento da rede depende de uma construção de todos nós. Então, Biel, eu queria muito agradecer essa oportunidade de poder falar aqui com os colegas, com os parceiros, isso é muita vontade de chamar assim de parceiros da rede, porque de fato serão, nós estaremos juntos daqui para frente, com alguns a gente já iniciou essa caminhada, com outros eu tenho certeza que muito em breve, nessa perspectiva de que a ouvidoria seja mais um tentáculo dessa luta e que com isso nós possamos construir dentro do centro de referência, essa política, esse grande guarda-chuva das nossas políticas públicas e que lá a gente possa fazer um grande debate de promoção de defesa dos direitos humanos. Muito obrigado. Ok, Bruno, te agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.